Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo é sobre uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente tem, principalmente quando faz uso desse medicamento, que é o prednisolona. É, é isso mesmo. Com certeza você deve ter a dúvida, ué, será que o prednisolona... Vamos ver aqui, eu vou ver se é o prednisolona ou prednisolona. Qual é a dúvida? Prednisolona. Qual é a diferença entre ele e o prednisolona? Será que é a mesma coisa? Será que é igual? Será? Tenho certeza que você que faz uso dessa medicação deve ter essa dúvida, então vamos assistir o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai tirar. O nome do vídeo é Tudo sobre a prednisolona. Bora pro vídeo? No final eu volto pra gente conversar mais. Bora lá! A prednisolona é um anti-inflamatório esteroide indicado para o tratamento de problemas como reumatismo, alterações hormonais, colagenosas, alergias e problemas na pele e nos olhos, inchaços generalizados, doenças e problemas no sangue, problemas respiratórios, gártere intestinais, neurológicos e infecções. Além disso, esse medicamento também pode ser usado no tratamento do câncer. Esse medicamento está disponível na forma de comprimidos, suspensão oral ou gotas e pode ser comprado em farmácia por um preço de cerca de R$ 5 a R$ 25,00, dependendo da forma farmacêutica, dimensão da embalagem, sendo necessário a apresentação de uma receita médica. Lembrando que esse medicamento está disponível nas redes gratuitamente pelo SUS, tá bom? Para que serve o medicamento prednisolona? Ele é um remédio que age, como eu falei, como um anti-inflamatório e imunossupressor, estando indicado para o tratamento de doenças em que ocorrem processos inflamatórios e auto-imune. O tratamento do problema tem para endócrinos e associados a outro medicamento para o tratamento de câncer. Assim, a prednisolona está indicada nos seguintes casos, distúrbios endócrinos, reumatismo, colagenoso, doenças de pele, alergias, doença oftalmica, doenças respiratórias, distúrbios do sangue e o câncer no tratamento paleoativo de leucemias e linfomas. Além disso, a prednisolona pode ainda ser usada para o tratamento das exacerbações agudas da esclerose múltiplas para reduzir o inchaço em casos de síndrome de nefróticas, endiopática e lupus eritamatoso e para manutenção dos pacientes que sofreu de colite ulcerativa ou enterite regional. Como tomar? A posologia de prednisolona varia muito em função do peso, idade, doença a tratar e forma farmacêutica e deve ser sempre determinada pelo médico. No caso dos comprimidos de 5 ou 20 miligramas. Os adultos, a dose inicial varia de 5 a 60 miligramas por dia, o equivalente a um comprimido de 5 miligramas ou 3 comprimidos de 20. No caso das crianças, a dose inicial varia de 5 a 20 miligramas por dia, o equivalente a um comprimido de 5 miligramas ou um comprimido de 20. A dosagem deve ser reduzida gradualmente quando o medicamento for administrado por mais do que alguns dias. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros juntamente com um copo de água sem partir ou mastigar. No caso dos xaropes de 3 miligramas ML ou 1 miligramas ML, nos adultos a dose recomendada varia de 5 a 60 miligramas por dia. Bebês e crianças, a dose recomendada varia de 0,14 a 2 miligramas por cada 1 quilo de peso por dia, dividida de 3 a 4 administrações diárias. O volume a medida depende da concentração da solução oral, já que existem aí duas apresentações diferentes. A dosagem deve ser reduzida gradualmente quando o medicamento for administrado por mais do que alguns dias. No caso das soluções e gotas de 11 miligramas ML, os adultos a dose recomendada varia de 5 a 60 miligramas por dia, o equivalente a 9 gotas ou 109 gotas por dia. No caso das crianças, a dose recomendada varia de 0,14 a 2 miligramas por cada 1 quilo de peso da criança, administrada 1 a 4 vezes por dia. Cada gota equivale a 0,55 miligramas de prednisolona. A dosagem deve ser reduzida gradualmente quando o medicamento administrado por mais do que alguns dias. A dose recomendada e a duração do tratamento com prednisolona devem ser indicadas pelo médico, pois essa depende aí, no caso aí, depende do problema a tratar, idade e resposta individual do paciente ao tratamento. Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com a prednisolona são o aumento do apetite, má digestão, úlcera péptica, pancreatite, esfosafetite ulcerativa, nervosismo, fadiga e insônia. Além disso, podem ocorrer reações alérgicas, distúrbios nos olhos, como catarata, glaucoma, esoftamia e intensificações de infecções secundárias por fungos ou vírus dos olhos. Tem também a redução da tolerância aos carboidratos, manifestações de diabetes amelitos latente e o aumento da necessidade de insulina ou hipoglicemiantes orais em diabéticos. O tratamento com doses elevadas de corticosteroides pode induzir o aumento acentuado do triglicérides, no caso dos triglicerídeos, no sangue. É muitas palavras difíceis e complicadas, mas espero aí estar ajudando vocês, tá gente? Vamos falar sobre as contraindicações. A prednisolona está contraindicada para pessoas com infecções fungicas sistêmicas ou infecções não controladas e para pacientes com alergia a prednisolona ou algum dos componentes aí da fórmula. Além disso, esse medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas ou que esteja amamentando, a não ser que seja recomendado aí pelo médico. Para finalizar, qual que é a diferença entre prednisolona e prednisona? A prednisolona é um profármaco da prednisolona, ou seja, a prednisona é um profármaco da prednisolona. A prednisolona é uma substância inativa que para se tornar ativa, ela precisa ser transformada no fígado em prednisolona para exercer a sua ação. É meio complicado. Assim, se a pessoa, por exemplo, ingerir prednisona ou prednisona, a ação exercida pelo medicamento será a mesma, já que ambas é transformada e ativada no fígado. No caso, a prednisolona é ativada no fígado pela prednisolona. Por esta razão, a prednisolona apresenta mais vantagens para as pessoas com problemas de fígado, já que não precisa ser transformada no fígado para exercer atividade no organismo. Vocês entenderam? Então, assim, se a pessoa tem um problema no fígado, às vezes ela acaba tomando o prednisona para que, assim que ela engole, ela ativa lá um processo no organismo que se transforma em prednisolona. Aí, ela... é meio complicado. Então, e aí, se ela não tiver o prednisolona, mas tem o prednisona, ela pode tomar do mesmo jeito, porque daí o próprio organismo já ativa e vira o processo prednisolona. É muito louco. Então, acaba tendo, exercendo essa atividade no organismo. Entendeu agora? Então, as duas reagem do mesmo jeito. Só que no caso da prednisolona, ela é mais ativa para pessoas com problema no fígado. Tá bom, gente? Espero aí ter, de um jeito ou de outro, passar da informação correta para não confundir. Tá bom? Espero muito que esse vídeo tenha tirado sua dúvida. Espero mesmo. E até o próximo artrite hematóide, muito ainda juntas. Tchau! E aí, pessoal? Tirou a dúvida a respeito do prednisolona? Tinha muita gente que tinha dúvida em relação, né? Qual a diferença? Será que tem alguma diferença? Espero muito ter tirado a dúvida. Se você chegou agora no canal, deixa o seu like e você vai gostar. Tem muito vídeo relacionado a doenças autoimunas. Vale a pena. Se inscreva que é de graça e não vai pagar nada, tá, gente? Quero mandar um beijo para Rosângela Cristina Mendes Gonçalves. Beijo, Rosângela Cristina, que ela tá falando que ela tem atroz e ela tá querendo entrar aí com o direito ao benefício, né? Que ela tá perguntando se ela tem esse direito, porque ela tem as deformidades e dói muito. Tem direito? Sim. Você leva lá todos os seus exames, todos os seus laudos, marca uma perícia médica, leva a carteira de trabalho. Você tem direito? sim, tá, Rosângela? Não desiste não, tá? Entra com o pedido que você vai conseguir sim. Deus quiser, consegue. Beijo, depois deixa nos comentários aqui, tá? Força aí, Rosângela, não desiste não, tá? Deixa eu ver aqui. Quem mais aqui que eu vou mandar beijo de abraço. Deixa eu ver aqui. Tem muitas mensagens, tô muito contente porque interagem. Lembrando sempre, gente, que se você quiser participar do grupo, você tem que ir lá no Instagram pra pedir o convite, solicitar o convite que eu mando, tá? Pra vocês. Tô montando já o grupo. Beijo pra Adriana Escatólin. Escatólin. Marcos, vocês falam certo. Adriana, tudo bem? Ela tá falando aqui, amiga linda, amo seus vídeos. Obrigada, meu amor. E ela tá comentando aqui a respeito da minha pronúncia, que é Esfantilite Anquilosante, não Anquilosante. Obrigada, meu amor. Eu tava com dificuldade na pronúncia. Muito obrigada pelo toque. É isso aí. Beijo pra você. Ela tá falando que ela tem fibro, artrose erosiva, generalizada e suspeita da Esfantilite Anquilosante. Tá? Melhoras aí, meu amor. Adriana Escatólin. Será que eu tô falando certo, Escatólinho, Escatolinho? Espero que esteja falando certo. Também. Tá? Um beijo pra Tati. A Tati. Olá, Renata, bom dia. Você tá bem? Tô bem, Tati. Graças a Deus. Se você tá bem. Ela tá falando, olha, gostaria de saber sobre a vacina de sarampo e febre amarela e outras. Os portadores de doença autoimune podem se vacinar. Se eu não me engano, eu acho que tem um vídeo que fala a respeito, mas eu vou dar uma repaginada e vou fazer pra você. Tá, Tati? Falando mais sobre as vacinas, principalmente a de sarampo e febre amarela. Pra gente que tem doença autoimune. Tá bom? Vou anotar e vou fazer o vídeo. Beijo pra você. Tá tudo bem contigo? Espero que sim. É isso aí, gente. Eu vou... Se você quer participar do grupo do Artrite pelo WhatsApp, é um grupo particular, restrito pra alguns membros apenas, você vai lá no Instagram, manda mensagem que eu mando, pede a solicitação pra entrar no grupo que eu mando pra você, tá? Pra gente aí interagir. Beijo pra todos vocês. Eu volto amanhã com mais um vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Se você tem algum vídeo que você quer aqui, que passe aqui no que eu faço aqui no canal, deixe nos comentários também as redes sociais do Artrite. Vai estar aqui embaixo o Instagram, Twitter, Facebook, página no Facebook, enfim. Fique à vontade para interagir comigo e com todos do canal. Se tem alguma informação, quer compartilhar alguma experiência, algum relacionado, deixe também nos comentários aqui. Até o próximo Artrite é uma tarde muito além da vida. Beijo pra todos. Fiquem com Deus. Amanhã eu volto. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri